Entre becos e vela da favela, é nós que comanda a porra da putaria O famoso, o comedor de hambúrguer, tá ligado porra, ele mesmo filha da puta Respeita, e aí gordão do PC, solta a raga Hoje eu vou tacar o pau na piranha do serrão Pmbre-pativa Pei-se Pequinho-nini, na bunda gran-cona Pensa Cavalona Pensa Cavalona Pensa Cavalona Pei-se Pequinho-nini, na bunda gran-cona Pensa Cavalona Vai se acabar, vai se acabar, vai se acabar A piranha do Serra, o seita pra porra Seita pra porra, vai na rola, na rola, na rola A novinha do serrão, na minha pica é viciada, na minha pica é viciada O DJ Gordão, agora é o chefe O que ele mandar, piranha tu obedece O DJ Gordão, agora é o chefe O que ele mandar, piranha tu obedece Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, no final vai ter lanche do Mac Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, puta agora me paga o boquete Puta agora desce, no final vai ter lanche do Mac Que ela tá achando que eu sou bobo, tá bebendo, tá fumando e dividindo com as amigas No final do baile geral louco, hoje aqui vai ter carona sem ter que dar periquita Aí gordão do PC pega visão já fala logo mano já dá o papo pra elas, pelo menos 10% Puntaria Só um boquetão, motel de piranha e os becu do serrão Motel de piranha e os becu do serrão Só um boquetão, motel de piranha e os becu do serrão Esse é o DJ Gordão do PC, o craque da potagem Vai choar de ouvir falar esse nome, Gordão do PC O comedor de hamburgo O comedor de hamburgo O comedor de hamburgo O comedor de hamburgo O comedor de hamburgo